Eu recebo umas 30 consultas por dia de gente que está com um espirro, um pouquinho de tosse, uma febrícula. Isso são sinais de um resfriado comum, que nessa época do ano começam a acontecer. Há uma sazonalidade nesse começo de outono, final de verão. Todo ano é a mesma coisa. Então tem muitos outros vírus circulando. Então assim, tirar as pessoas dos serviços de saúde é o conselho mais sensato e mais oportuno que todos nós temos que ter.